Agora, questão número 12. Em um parque de diversões, uma criança partindo do repouso desce uma montanha russa de uma altura h igual a 20 metros acima do solo. Supondo que não há forças dissipativas agindo na criança, a sua velocidade ao atingir o solo será d, considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, 10 metros por segundo. B, 30 metros por segundo. C, 20 metros por segundo. D, 15 metros por segundo. E, 8 metros por segundo. Vamos à solução da questão número 12, onde em um parque de diversões, uma criança partindo do repouso desce da montanha russa de uma altura a 20 metros e ele pede o valor da velocidade no solo. No solo a gente sabe, né, gente? A altura é igual a zero, não é isso? Com isso, senhores, ele fala que a gravidade vale 10 e que a altura é de 20 metros. Ele quer saber justamente essa velocidade. É uma questão bem simples porque ele fala para nós desprezarmos a ação das forças dissipativas. Logo, eu posso dizer que a energia mecânica no ponto mais alto, vou chamar aqui de ponto 1, né, é igual a energia mecânica aqui no solo, que eu vou chamar de ponto 2. Então, se a energia mecânica no ponto 1 é igual a energia mecânica no ponto 2, senhores, energia mecânica, energia cinética mais energia potencial, aqui idem, energia cinética mais energia potencial, a gente já pode fazer aqui alguns cortes, né? Por exemplo, né, já posso dizer que a energia cinética no ponto 1 é nula. Por quê? Porque ele fala aqui que ele parte do repouso, a velocidade é zero. Outra coisa também que eu posso fazer, senhores, é dizer que a energia potencial no ponto 2 também é nula, porque não tem altura, né? Então, só sobrou para a gente o quê? Energia potencial no ponto 1, no caso, MGH, né, que é essa altura toda aqui, é igual a energia cinética no ponto 2. Então, é MV² sobre 2. Reparem que nós não dependemos da massa, né, para calcular, no caso, a velocidade, né? Nós temos todos os dados da questão. Inclusive, isso é bem o que uma fórmula pronta, né? V é igual a raiz quadrada de 2GH, né? Então, a gente pode substituir ali os valores, né? A velocidade, então, vai ser igual a quem? Vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 20. Senhores, isso dá raiz de 400, logo, a velocidade é 20 metros por segundo. E o meu gabarito, amigos, só pode ser a letra C, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.